O que é? O que é que eu tenho que fazer? Oh, isso está a encher com troféus. Todas as missões que eu faço? Oh, acho que sim, que não tinha aquilo em cima. O que é que eu tenho que fazer agora? O que é que eu tenho que fazer agora? Vamos lá. Lilian? Eu tenho que ter mais tempo aqui do que em sua própria cama. Então, quem está a desca do boss? Ei, não comece. Eu ainda acho que eles vão voltar. Você vai, mas eu, eu sou um realista. Não, você é um oportunista. Talvez, mas um oportunista com uma boa desca para o fim do mundo. Estou a dizer, quem fica com o escritório do f*** do chefe? Eu não sei lá. Estamos tomando cobre atrás das crates, quando, de repente, a minha mente estava cheia de uma ideia. Mais, 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 mais. E o que foi essa ideia? O que foi a ideia? O líder é um inimigo. Ele matou. Mais, mais, mais. Ele é um inimigo. Ele matou. Mas eu não era o que pensava isso. E o que você fez então? Eu não fiz isso. Isso não é a história que eu ouvi de forensics ou de sua companhia restante. Foi minha arma e minha arma, mas eu não era o que fez isso. Eu sei o que esses bairros podem fazer para um homem. Mas, de agora, qualquer outro teammate vai te ver como uma liabilidade no campo. Eu sei, senhor. Eu te reassinei a base. Algo quieto, longe da ação. Você também vai ver o Counselor 3 vezes por semana para terapia e monitoramento. Caso tenha efeitos de longo prazo. Entendido, senhor. Obrigado, senhor. É apenas... Isso não foi eu. Eu não poderia ter feito uma coisa assim. Você está em uma guerra. Isso é o que todos nos dizemos. Ah, foi controlado. Acho que atacou alguém. Não tem ninguém confia em mim. 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 E eu vou ter feito por aí. Você achou o que você estava procurando lá atrás? Eu sabia que ele não vai mudar muito. Não vai trazer ninguém de novo. Mas eu posso dormir um pouco mais fácil. Obrigado, Will. Por dar essa chance. Eu quero que você conheça... O que aconteceu com o seu irmão lá atrás? Will, não é tudo bem. Você estava certo. Deve ter feito. Eu só espero que você faça o mesmo para mim se fossem do lado. Obrigado. 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 Obrigado, Will. E eu tenho certeza que o Pete te agradeceria também. Não tem muito tempo. Entendido. Vá ver com o Weir para as coordenadas de target. Estarei pronto quando você está. O Weir? Não tem que... Vou falar coisas de ciência. Tchau. Está aqui o Weird? Isto está bastante diferente És tu o Weird? Não, tu não és o Weird É tudo o que precisamos, levá-los para o Diretor e dê-lo para encontrar no hangar Ah, Carter, apenas no tempo Temos nossos planejamentos preparados, Doc? Sim, eu acabo de calculá-los para o nosso ataque, e... E eu testo o Ven-Gate bem como eu posso, dependendo as condições Nós não conseguiremos um segundo ato Bem, então, eu acho que é agora ou nunca É uma coisa estranha a ouvir, de você Às vezes o melhor testo é um vivo, Carter Não estamos riscando tudo sobre isso Mas eu sei que você ainda não nos deixou Eu estaria riscando minha vida sobre isso também Depois disso, você vai precisar de mim para operar as portas Então, os dados do Axis dão te dão as coordenadoras que você precisava Onde eles se sentem? Muitos definitivamente Eles se sentem a um ponto particularmente isolado em órgão ao mundo alienado Onde exatamente é o mundo alienado? É difícil de descrever exatamente sem uma mapa de estarem Mas é aproximadamente 600 anos de luz Da Terra, na constelação de Cygnus Eles são muito longe de casa Planets que podem sustentir nosso tipo de vida São poucos e longe Mesmo em um universo infinito Você já abriu outras ven-gates antes, certo? Isso não é apenas teóricamente Claro, você estava lá quando eu abriu a Laurence e eu abriu a primeira vez Isso não funcionou bem Não, mas funcionou E nós tivemos sucesso em testes pequenos Temos testes desde então Usando tecnologias recorregadas Tecnologias recorregadas Isso é bom de ouvir Eu acho que Claro, o real test Vai transferir algo mais grande como o Avenger Vamos ver com isso mais tarde Mas vamos ver com isso mais tarde Mas vamos ver com isso mais tarde Tem alguma ideia sobre o que podemos esperar encontrar no mundo de casa? Desculpa, os Outsiders parecem ter um ambiente similar e gravidade de nós Não há dúvida, por isso eles escolheram a Terra para o seu conquistador Mas o resto pode ser, como eles dizem, bem alien Qual tipo de defesa eles teriam? Os habilidades de avanças de avanças devem nos passar os mais difíceis Mas parece que você deve ter o último leg da sua venda Só eu e minha equipe em uma base alienígena? Parece divertido Seu segurança não será forte, mas eu estou feliz de dizer que será limitada Eles provavelmente tentam manter a localização da origem Então eles não podem garrisonar um todo um armado em torno Nós estaríamos confiando em seu trabalho Eu espero que isso se faça o Dr. Como eu Você não é o único que sua vida está na linha Eu não posso dizer que eu relisco o risco de morrer tão longe de casa Mas quantos cientistas têm a chance de ver um mundo alienígena? Não pense de morrer longe de casa Pense de morrer para salvar sua casa Hum, sim Isso é muito mais confortável, não é? A.G. Carter, por favor da direcora Falk em nome A.G. Carter para direcora Falk A.G. Carter para direcora Falk Eu acho que é hora Eu te vejo na Avenger, Carter É, boa sorte É, boa sorte Isto não está aqui Ei, Carter Você realmente vai me ajudar, Avenger? As coisas devem estar ficando desesperadas lá Como é que está o homem que precisas falar? Está ali Está aqui só comigo? Ok Um momento do outro O que é que se passar aqui? Então ela vai ser o numero 1? Se eles morrerem O que é isso? Não há nada a dizer? Isso não é o tempo para as perguntas, Carter Você sabe o que está acontecendo, e você sabe as odds Sim, senhor, eu acho Eu esperaria que não seja mais Não se parece tão frio, cara Eu não sou tão fácil para matar Cada homem tem os limites, mas se alguém pode tirar isso, é você, Carter Isso é porque eu não faço as coisas em meio tempo E é exatamente por isso que eu escolhi você Eu só não entendo... Nosso missão foi um sucesso Não, a sua missão foi um sucesso Se você fosse um sucesso Se você fosse um sucesso Se você fosse um sucesso E se você fosse um sucesso E mesmo assim Ninguém mais tem o seu sucesso no campo Nós conseguiremos mais agentes E melhor treinamento Os outsiders são aqueles que Com um extremo extremo de troupes, não nós Há apenas uma opção Nós temos que levar a luta para eles Essa origem já foi por... Bem, sempre por tudo que sabemos Eu tenho um plano B 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 É... É... Eu tenho um plano B Bem, vou usar um deus, um último deus à minha base. Tchau, Dodd. Não tem nada para dizer? Não. Tchau, Dodd. E esta? Tinha coisa de nós para me dizer? Não. Esses são os antigos cometadores, eram assim. Que era onde há tiros? Onde é que está? Ready home? Onde é que está o homem? Encarta tem acesso. Ele levou ele. Você acredita? Eu ouvi que os leitores trouxeram o filho de uma garota com suas próprias mãos. Vamos lá, Percy. Talvez nós podemos ganhar isso depois de tudo. Oh, vamos não se levando aqui. Eu quero dizer, nós temos um deles. E isso é ótimo. Eu só pensei sobre quantos deles eles têm. Sim. Aqui está ele. A Don? A Barragem. O Boa Barragem. O Boa Barragem se diz. O que é que tu dizes? É verdade. Estou bem. Temos uma guerra para enfrentar. Ei! Ei, Agent Carter. Oh, está vendo bem. Eu vou te dar um cigarro, mas o Mestre diz que o guarda não está fora. O que o base está preocupado sobre o fim do mundo, mas você parece muito feliz com você. Por que isso? Por que eu deveria ser? Eu fui promovido para o líder de equipe. Parabéns. Precisamos mais de equipe aí. Cada um pouco ajuda. Sim, só espera, Carter. Talvez a próxima vez eu ser o que eles chamam um herói. Espero que os agentes de vocês estão tão felizes com a sua liderança. Ah, eles são o pior. Sempre ficam nos problemas. Quem eu pôs para ficar saddled com uma carga como um novo-comer? Eles não podem ser o problema. Você está certo. Talvez seja a equipa. O velho Web provavelmente nos dá dinheiro apenas porque ele é um burro que ainda está no campo. Claro, isso é o que está errado, claro. Estar com a Axis não é sobre a glória. É sobre salvar o mundo. Boa conversa. Estou praticando isso para a medalha? Escute, se não podemos nos concentrar na guerra, não haverá medalha. Ou alguém que deixe de dar. Claro, é por isso que você está voluntário para a missão de salvar a Terra. Não, eu não vou dar dinheiro. Eu não fui um vento livre. Eu não me listei nenhuma missão. Falou que pediu-me para fazer a missão. Nós estamos todos trabalhando para o mesmo objetivo. Não me culpem se eu tenho as grandes missões. Não há sucesso de coisas que precisam ser feitas. Claro, assegurando suprimentos e evacuando civis. Você não pode fazer um nome para você por escavagem e fugir. Não, mas você pode salvar muitas vidas. Se você me desculpe, eu tenho que preparar para a grande missão. Claro, claro, só põe-lo. Esse não é um bom líder. Não. Ele não dá muita sorte. O que aconteceu com o homem que está aqui? É. 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 O que tem armas? Quem tem armas aos Álias? Oh, muito longe depois de voar, Leandro. Esses outros disparam com os outros disparam? O Sniper é magnífico. E o que o Sniper tem? Sim, sim, sim. O que o Sniper tem? O Sniper é magnífico. Gunner não. Sim, o que é? Headshot, acho que ele dá só headshot. O Sniper é magnífico. Estou atuando muitas vezes. Vamos lá. Como é que tu estás? O que aconteceu? Dodo, não devias estar aqui? O que? O que? O que? O que? O que? Não sei o que é que se passa. Vamos embora. O que é que? Eu vou ter razão. Se não sabes que você está a calcura, como é que sabes que você está a calcura? O que é isso? Bem, sim, mas temos alguns civis em um pedaço. Não posso pedir muito mais do que isso.